Pelo sinal da Santa Cruz, livra-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos. A união de forças entre os discípulos de Jesus favorece a propagação da boa nova entre povos diversos. O Espírito missionário dos primeiros cristãos nos impulsione a anunciar o Evangelho por toda parte e com todos os meios. Atos dos Apóstolos Naqueles dias, aqueles que se haviam espalhado por causa da perseguição que se seguiu à morte de Estevão, chegaram à Fenícia, à ilha de Chipre e à cidade de Antioquia, embora não pregassem a palavra a ninguém que não fosse judeu. Contudo, alguns deles, habitantes de Chipre e da cidade de Sirene, chegaram à Antioquia e começaram a pregar também aos gregos, anunciando-lhes a boa nova do Senhor Jesus. E a mão do Senhor estava com eles. Muitas pessoas acreditaram no Evangelho e se converteram ao Senhor. A notícia chegou aos ouvidos da igreja, que estava em Jerusalém. Então enviaram Barnabé até Antioquia. Quando Barnabé chegou e viu a graça que Deus havia concedido, ficou muito alegre e exortou a todos para que permanecessem fiéis ao Senhor, com firmeza de coração. É que ele era um homem bom, cheio do Espírito Santo e de fé. E uma grande multidão aderiu ao Senhor. Então Barnabé partiu para Tarso, à procura de Saulo. Tendo encontrado Saulo, levou-o à Antioquia. Passaram um ano inteiro trabalhando juntos naquela igreja e instruíram uma numerosa multidão. Em Antioquia, os discípulos foram, pela primeira vez, chamados com o nome de cristãos. Palavra do Senhor Salmo 86 Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. O Senhor ama a cidade que fundou no Monte Santo. Ama as portas de Sião, mais que as casas de Jacó. Dizem coisas gloriosas da cidade do Senhor. Lembro o Egito e Babilônia entre os meus veneradores. Na Filistéia ou em Tiro, ou no país da Etiópia, este ou aquele ali nasceu. De Sião, porém, se diz Nasceu nela todo homem. Deus é sua segurança. Deus anota no seu livro, onde escreve os povos todos. Foi ali que estes nasceram. E por isso, todos juntos, a cantar se alegrarão. E dançando, exclamarão. Estão em Ti as nossas fontes. Cantai louvores ao Senhor, todas as gentes. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João Celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação do templo. Era inverno. Jesus passeava pelo templo no pórtico de Salomão. Os judeus rodeavam-no e disseram Até quando nos deixarás em dúvida? Se tu és o Messias, Dize-nos abertamente. Jesus respondeu Já vou-lo disse Mas vós não acreditais As obras que eu faço em nome do meu Pai Dão testemunho de mim Vós, porém, não acreditais Porque não sois das minhas ovelhas As minhas ovelhas escutam a minha voz Eu as conheço e elas me seguem Eu dou-lhes a vida eterna E elas jamais se perderão E ninguém vai arrancá-las de minha mão Meu Pai, que me deu estas ovelhas É maior que todos E ninguém pode arrebatá-las da mão do Pai Eu e o Pai somos um Palavra da Salvação Os judeus insistiam com Jesus Exigindo que ele afirmasse abertamente Sua identidade de Messias Jesus, porém, tinha motivos Para não ceder a uma tal pressão Existe um caminho muito simples para reconhecê-lo Prestar atenção nas obras que ele realiza Só consegue reconhecer Jesus A partir de suas obras Quem se faz discípulo dele A condição de discípulo Coloca o indivíduo na perspectiva justa Para observar o agir de Jesus E tirar as conclusões a respeito de sua identidade Como? Permitindo olhá-lo com benevolência Sem preconceitos Nem má intenção Colocando-se em sintonia com o Senhor O discípulo pode discernir Quem de fato é Jesus Igualmente Capacita-o para ler Nas entrelinhas da ação de Jesus Sua condição de Messias Realizador das antigas esperanças de Israel Restaurador da vida e da esperança E mais Sua condição divina Pois as obras que Jesus realiza São exclusivas de quem é o Filho de Deus Quem não se torna discípulo Ou seja, sua ovelha Não está em condições de reconhecê-lo como Messias Por mais prodigiosa Que seja a obra realizada por Jesus Quem não está predisposto a ser discípulo Não abre mão da posição já tomada Nem confessa a messianidade de Jesus Por isso Não era oportuno perder tempo com tal tipo de gente Se não quisessem crer nele A partir das obras Paciência Oremos Ó Cristo Jesus Para pertencer à tua comunidade Precisamos acreditar em ti E obedecer aos teus ensinamentos Alguns ouvintes teus Se recusaram a ouvir tua voz E seguir teus passos Recusaram-se a tomar parte no teu rebanho Queremos, Senhor Renovar o propósito de seguir-te agora e sempre Deus provê Deus proverá Sua misericórdia Não faltará Ajude-nos a evangelizar Se inscrevam em nosso canal Ativem o sininho Dê o joinha em nossos vídeos E compartilhem a palavra de Deus